Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, pra quem não me conhece, eu sou maquiadora e hoje a gente vai falar dessa paletona aqui da Oceane Eu já tinha essa paletinha aqui, o melhor paletona né? A 24 Eyeshadow Palette E aí a Oceane agora lançou essa daqui que eu ainda não experimentei e vou mostrar tudo pra vocês hoje Ela é assim ó, enorme São 24 cores, tem esse espelhão aqui na paleta Ela é bem interessante porque ela tem toda essa fileira aqui de tons mais discretos, mais neutros E também tem cores bem vivas, sabe? Então dá pra fazer vários tipos de maquiagem com ela Deixa eu mostrar pra vocês a outra paletinha Ela tem tons mais neutros e mais escuros do que essa nova Menos coloridos assim, então faz maquiagens mais clássicas Também tem um espelhão, mas hoje eu tô doida, louca pra experimentar essa daqui E eu, pra fazer o teste mesmo completo, eu vou fazer um olho de cada cor Pra gente ver bem, entender legal ela, como vai funcionar Então eu tô doida pra experimentar essa sombra aqui, a Sky e a Queen Então eu vou começar o olho com um tomzinho de base assim É... eu vou usar esse tom aqui, esse marronzinho frio, o Muse Que eu acho que vai dar certo com essas cores Vou pegar assim um pincel fofo e eu vou olhar aqui o espelho só pra me ajudar Tá só com um pouquinho de corretivo a minha pálpebra Esse é um tom que eu gosto muito, ele fica entre um cinza e um marrom bem assim Friozinho, mas fica ótimo pra transição Então eu passei só aqui no côncavo mesmo e na parte superior aqui E vou vir com a Sky pra fazer toda a parte febramófia Gente, ela é muito pigmentada Só de encostar o pincel na pálpebra já passa cor Vou voltar com outro pincel pra passar um pouquinho mais daquela sombra, Muse E como sombra cintilante pigmenta melhor com o dedo A sombra cintilante eu vou usar o dedo mesmo Uh, olha isso! Gente, amei essa sombra Um olho bem alá anos 80, assim, adoro Gente, essa sombra é linda demais e pigmenta muito bem a cintilante Eu acho só que eu tô precisando de alguma marcação aqui no finalzinho do olho Então eu vou passar uma sombra mais escura Eu vou entrar com essa azul aqui, Shadow Com um pincelzinho assim bem pequenininho Essa também é cintilante, mas como eu quero aplicar ela bem pouquinho Eu vou usar um pincel Só fazendo um Vzinho aqui no finalzinho do olho Pra dar uma profundidadezinha Olha, pigmentou super bem em cima da outra Eu achei que elas esfarelam um pouco Mas nada assim fora do comum Bem tranquilo E eu tenho só que ajeitar aqui o finalzinho do olho pra ficar mais gatinho Vou aproveitar essa mesma sombra azul e vou passar aqui embaixo Vou pegar um pincel de corretivo e um pouquinho de corretivo Pra ajeitar essa parte aqui do final Pronto, ó Já melhorou bastante Passei a sombrinha azul, a Sky, misturei com a Queen E passei aqui no finalzinho do olho Pra fazer o acabamento Olha como ficou bonito Gente, um olho assim super diferente Eu adorei, assim Ficou muito lindo mesmo E agora eu vou pro outro olho Eu vou fazer com a sombra Eu quero usar muito essa sombra aqui, rosa, pare Vou ficar, né, azul e rosa Eu quero fazer também nesse mesmo formato Um pouco mais agateado, assim Porque pelo menos a forma fica igual, né E aí então eu vou fazer o mesmo processo do outro olho Mas eu vou vir com primeiro essa sombra aqui, a Brick Pelo olho todo Vai ser minha sombra de transição Muito pigmentada também Uma sombra super clarinha Mas que a cor vem, sabe, aparece Agora eu vou vir com esse Agora eu vou vir com essa sombra, pare Gente, ela é muito cremosa Muito cremosa Gente, ela é linda demais Vou mostrar pra vocês Olha que beleza Tô apaixonada nessa sombra Eu nem precisava fazer mais nada Só assim já tá lindo demais Olha que lindo Tô encantada com essa sombra rosa Mas eu quero usar também Essa sombra aqui, a Dreamer Ela é bem roxinha Eu vou pegar um pincelzinho assim De aplicar a sombra E aí vou botar também Fazer o Vzinho Igual no outro olho Peguei bastante Desenç lavoro E aí 4 E aí 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 Vou pegar essa sombra aqui, a Passion, só pra dar um pontinho de luz aqui no começo. E vou trazer ela aqui também. Pro comecinho do ano. Vou fazer a mesma coisa, usar o pincelzinho com corretivo pra dar uma ajeitadinha no gatinho. Gente, a maquiagem ficou assim, ficou meio arlequina, né? Azul e rosa, mas eu adorei, eu queria muito experimentar essas duas cores. E eu usei de máscara de Cid Abum, da Boticário, da Intense, né? Só pra realmente finalizar aqui a make. E que sombras boas, assim, eu tô impressionada. Porque realmente a qualidade é muito boa. Com certeza pra atendimento eu vou levar essas duas, assim, deixar uma do lado da outra. Porque eu acho que elas se complementam muito bem. E essa, assim, super animada, maquiagens mais chã, mais divertidas. E eu adorei, assim, a qualidade. Aquela sombra rosa, pare, é, assim, sensacional. Eu tô apaixonada por ela. Já quero usar de verdade na minha vida. E eu gostei muito. E, assim, a técnica ficou bem parecida dos dois olhos. É o mesmo resultado, mas com cores diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Tá super aprovada essa paleta. Eu adorei. Tô doida pra experimentar mais. E se vocês quiserem mais vídeos com essa paleta, com outras cores, com mais inspirações, é só me deixar aqui nos comentários que eu faço outro vídeo pra vocês. Ou algum tutorial. Me conta tudo aí embaixo que eu faço. E também eu vou levar ela pra mais maquiagens no meu Instagram. Então, corre lá pra assistir. É arroba Luisa Machado Makeup. Ah, e eu lembrei agora também que eu fiz o blush e o iluminador com esses dois produtos da Oceane. Também que eu adoro. É o Gloss Blush. E essa paletinha aqui, Collection. Que é linda demais. Então, ficou bem bonito, ó. As maquiagens da Oceane tem muita qualidade. Eu gosto muito. Tirando o Lamar e o Saad, assim, são mais baratas e são com muita qualidade. Eu gosto bastante pra uso profissional, pra uso pessoal. Então, vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra mim. Deixa a sua mensagem. E me segue lá no Instagram. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.